Então, aquela coisa Abaixa os vibradores muito potentes Pô, já é difícil comparecer Imagina se você estiver competindo com o vibrador, né? Galera, mas assim, a geração de vocês Tá muito legal, assim Geração de vocês do caralho, rapaz Sou quase da tua idade, pô Mas não é a massa que você trabalha Hoje em dia, você lidera uma molecada Que vai mudar o bagulho lá na frente Que é a molecada que tá com seus 13, 14 anos aí Tudo que eu quero que esses moleques façam É pensar Quando os caras entram numa que Ah, não, vou lá no flow formar minha opinião, beleza Agora vou lá no flow ver como é que eu vou Como é que eu vou pensar, qual vai ser minha ideologia Tá errado Analise e forma sozinho Lá do A, lá do B e forma o teu lado Por isso que a gente conversa com geral Não vem com esse papo de Ah, não, vou lá ouvir a verdade absoluta Que não vai Não tem Então, mas dentro disso, dessa galera Essa galera, eu escuto algumas críticas Eu falo diretamente pro público de vocês Que é uma molecada que hoje em dia tem tudo muito fácil Por conta do mundo digital Porque no celular tem tudo, beleza Mas eu também acho que é uma molecada Que, cara, é uma molecada que encheu o saco De discursos hipócritas A chegar no nível de deixar falando sozinho Então eu consegui perceber que o meu filho de 13 anos Que os moleques 14, 15 Eles sabem tudo o que tá acontecendo Eles sabem todas as mentiras De todos os setores do governo E da sociedade E quando eles ouvem uma mentira Eles são uma geração Que ficam num silêncio Olha só mais um trouxa E volta pro computador Pro jogador dele, cara Agora, quando eles ouvem a verdade Ou alguma coisa séria Eles falam para Porra, mandou a visão O que mais? Então, os caras Porque não dava pra enganar Os caras não mudaram Nenhum sistema de mentira Então é uma mentira Que já tá manjada Dos pais, dos pais já sabem Já passaram a informação Aquele truque lá, cara Vai falar que não vai roubar Vai falar que é bonzinho Vai falar que é tudo E vai fuder todo mundo Como sempre Ah, deu certo com o Bolsonaro Mas vamos mudar de ação Vamos mudar de ação Mas assim Essa molecada precisa pensar Precisa desenvolver senso crítico E precisa ir pra cima Ir pra cima nas cobranças Usando o mundo digital As redes sociais quebraram as barreiras Cara, se eu quiser falar agora Que sei lá Um cara que eu sou fã O Obama Barack Obama Eu mando um direct pra ele Se eu quiser mandar pro Lebron James Que é outro cara Manda um direct pra ele Entendeu? Ele vai cagar Mas ele vai chegar Cara, mas vai chegar Não dá cunha não Porque vai chegar lá Verificadão Oito milhões de seguidores Eu não tenho verificado Sério? Não tenho verificado Os caras não mandam Eu tô com 1.7 no Instagram Mando lá pros caras Os caras falam Não, é duvidoso teu Instagram Tô sem vergonha Eu venho ali pra todos Você achando que Cara, você acha que você guarda Lívia muito? Sem dar jeitinho Da cunha Que tu tá ligado Que tem um jeitinho Mas sem dar jeitinho Então é o da cunha Então, cara Eu falei Vou dar um exemplo Vou fazer passar o bagulho na raça Os caras falaram Mas tem a tabela da urgência Eu falei Mas taxa de urgência? É Não tem esse tributo Na constituição Não tem esse tributo Não tem esse tributo